Venha por aqui, venha, venha. Com licença, mestre. Vida, Gabriel. Eles chegaram. Por favor, fiquem à vontade, a casa é sua. Saravá, Saravá, São Pedro, estamos aí. Tudo em cima, Pedrão? Tudo ótimo. Tudo em cima. Recebeu o meu recado? Recebi, recebi, recebi. O que o senhor acha disso? Hein, o que eu acho? Hein, nós queremos dar um joguinho aqui. Não, eu estava pensando, senhor, eu não sei se o meu superior, não sei como é que ele geria esse jogo de futebol entre o céu e o inferno. O senhor podia quebrar esse galho. Fala com o pessoal lá do Nono Andar que nós não vamos xingar, nós não vamos pular alambrados. Mesmo que o Jairo chame assim, nós não vamos cair nessa vergonha, sabe, senhor? Mas nós não podemos mandar as almas puras e caridosas jogarem no inferno. Ah, não, não. Então, faça só um jogo aqui no céu. Aqui, aqui não. Aqui não. Lembra aquela última festinha que vocês fizeram aqui? Deus me lhe, foi um escândalo, coisa horrorosa. Pera aí, hein? Mas não fizemos nada, senhor? Não, mas não foi vocês dois que fizeram. Foi aquele macaquinho que vocês trouxeram aqui. Aquele macaquinho era safado. Foi horrível. Horrível. Ele pulava com aquele rabo e rolava, enrolava. Oh, São Pedro. Sim, caiu com a chave. É santo ou é santa? É querubim. Então, sim, uma sugestão. Então, façamos o jogo no campo neutro. No campo neutro. Igual lá em casa, no Maracanã. Ah, Deus me livre. Um anjo foi jogar lá, cortaram as asas dele, foi. Roubaram a auréola, foi. E ainda deixaram ele sem o camisolão. É nu, simi nu. Não, não pode. Sabe como é que é? Lá no Maracanã é como o diabo gosta. Lá, lá o coro come. Lá o coro come. Mas, meu bom satanásio, me diga uma coisa. Como é que iria se portar a torcida no nosso campo? Sim, porque aqui não pode ter palavras de baixo calão. Então, não vale jogar laranja pôde? Não. Não vale jogar filha de rádio? Deus me livre. Não, não. Vai ser, vai ser muito triste, vai ser monótono, monótono demais. Se cada vez que esses caras deram uma canelada na gente, porque a gente não pode dizer uma palavra, não pode dizer palavra de baixo calão. Como é que é? A nossa galera vai gritar, é um, é dois, é três, é cinco mil. É, de fato, a rima, a rima é comprometedora. Sim, Pedro, então sim, façamos o jogo aqui. Pois não, pois não. Então, é o seguinte, então nós forneceremos a taça ao vencedor. Isso, então, em retribuição de sua gentileza, nós vamos deixar que o homem rima, dê o pontapé inicial. Isso, e eu mandarei o coral dos anjos para alegrar a nossa torcida. Isso aí, e nós vamos mandar a nossa torcida, né? Sim, e vocês mandam? Nós temos a torcida. Tem, tem torcida? Nós temos a vasca peta. Vasca? Então eu vou mandar a torcida jovem. Isso. Ô, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a torcida do buraco quente da mangueira, rapaziada em dia brada, aquela que tem, 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 tem... Ah, então eu vou mandar também a Tute. A Tute, como é que é essa Tute? A torcida unida teológica. Ah, é, nós também temos a Tute lá no inferno. Ah, é, torcida unida teológica? Não, torcida unida torrificada, Zé, toda porra de torradinho. É o embale, Zé. Olha, gente, eu acho que não, não vai ser possível esse jogo, não. Mas sabe, foi brincadeira minha e do Gabriel, não vai ser possível. É, não, não. Realizar esse jogo, não vai. Ah, peraí, peraí, não faço. Nós não estaríamos agindo muito bem com você. Isso, não pode dizer a verdade aí. Isso, não seria justo, não seria justo porque seria pecado e aqui no céu nós não pecamos. Peraí, sinceridade, vocês estão com medo de levar o maior cacete. Ah, não, não é isso. Diga para ele, Pedro, diga para ele. Deixa o que eu vou dizer. Vocês não estão sabendo uma coisa primordial. Sim, Pedro. É que todo jogador de futebol, no fundo, é uma pessoa boa, pura, caridosa, humilde. E quando morre, vem parar aqui no céu. É claro, quer dizer que vocês teriam, assim, uma surra terrível. Vocês seriam humilhados, sabe? Não, não. Apanheiriam de muita sinceridade. Pode marcar o jogo, pode marcar o dia do jogo. Mas os melhores jogadores de futebol estão aqui com a gente. Não interessa, marca o dia do jogo. Tá bem, amanhã. Amanhã. Amanhã, está certo? Então vamos providenciar tudo. Com licença, fique à vontade, seus capetas. Fique à casa sua e com a vontade. Caravá. Caravá. Vamos, mestre. Por aqui, mestre. Ó. Para o caminho das nuvens das fumaças. Tchau. Estamos de cima, estamos de cima. O caminho das nuvens é um acachurupipso. Tu, 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 tu pisou na bola, rapaz? Tu vai deixar puro, tu pisou no tomate. Mas como, Belsa, é boa? Como, 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 como? Você não está vendo que, na verdade, todo o jogador de futebol que morre é boa pessoa, gente e filhos. Se pirulita lá da terra, vem pra cá, vem parar aqui. Vem pro céu. Vem tudo pro céu. O jogador bom vem pro céu, né? Vem pro céu. E pra onde é que tu pensa que vão quando morre o juiz de futebol, hein? Que Deus é, que Deus é, que Deus é, que Deus é.